Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está na descrição. Se você é novo no canal, aproveita, na descrição do vídeo tem uma lista de dicas de Forza Horizon 5 para você, beleza? Olha só, ontem saiu um rumor muito forte que a Microsoft já está preparando uma apresentação focada no Xbox já no início de 2023. E baseado nas informações que a gente tem, há também sugestões de que o novo Forza Motorsport será apresentado nesse evento, junto com a nova expansão do Forza Horizon 5. O vazamento dessas informações é do Jace Corden, que é editor do Windows Central. Ele deu uma entrevista num podcast, eu não consegui identificar em qual canal que ele fez esse podcast, mas ele tem várias fontes que podem confirmar esse rumor e a gente sabe de algumas também. Nós temos uma certa confirmação dos desenvolvedores, que eles vão trazer a nova expansão já no início de 2023. E o diretor criativo do Forza Motorsport, ele disse que a janela de lançamento do novo Forza Motorsport é na primavera do ano que vem. Então, juntando essas informações, nós vamos ter dois lançamentos que a nossa comunidade quer muito, que é a expansão do Forza Horizon 5 e o anúncio do novo Forza Motorsport, que está previsto para a primavera de 2023. Se eu não me engano, a primavera lá nos Estados Unidos vai até o mês de junho. Então, o Forza Motorsport está previsto nessa janela de lançamento. Eu dei uma pesquisada e o Xbox Showcase de 2022 foi no dia 12 de junho. Então, se o novo Forza Motorsport for lançado no mês de junho, que vai ser uma surpresa para mim, porque geralmente eles gostam de lançar o Forza Motorsport lá no mês de outubro. Então, o certo seria no mês de outubro de 2023, mas os desenvolvedores disseram que o lançamento é na primavera de 2023. Então, acredito que os desenvolvedores vão apresentar algumas gameplays, algumas informações do novo Forza Motorsport naquelas lives onde eles mostram os eventos sazonais, o que a gente vai ter de novos carros no Forza Horizon, que eu sempre trago aqui para o canal. E no meio dessas apresentações, eu acredito que o Chris Eczak, que é o diretor criativo do novo Forza Motorsport, ele deve trazer algumas informações sobre o novo Forza Motorsport, já anunciando ele o lançamento para o mês de junho. Lembrando que o novo Forza Motorsport só vai rodar nos consoles da nova geração. Eu tenho certeza que ele já vai estar disponível no lançamento para quem tem a assinatura do Xbox Game Pass. E quem não tem os consoles da nova geração, com certeza vai poder jogar pela nuvem. O Jace Corden, ele utiliza as informações que a gente já tem aqui no canal para reforçar o Xbox Showcase já no início de 2023. Ele usa como base as informações dos desenvolvedores do Forza Horizon 5 e do Forza Motorsport, em sua atualização mensal de desenvolvimento, que é aquelas informações dos eventos sazonais, onde mostra todos os desafios que eu sempre trago aqui para o canal. O último que eu trouxe aqui para o canal foi dos desafios do mês de dezembro e de janeiro, que eles adiantaram para a gente, porque o mês de janeiro eles vão estar de férias. Ele diz que a Playground Games mencionou que revelará detalhes sobre a sua próxima expansão já no início de 2023. E como a gente sempre acompanha as novidades dos eventos sazonais aqui no canal, que eu já trouxe do mês de dezembro e do mês de janeiro, então acredito que os desenvolvedores vão trazer informações só no final do mês de janeiro. Aí sim a gente vai ter informações sobre a nova expansão do Forza Horizon 5 e o diretor criativo do Forza Motorsport, Cris Eczak, vai trazer algumas informações mais fortes sobre o Forza Motorsport 8. E para quem já é inscrito do canal sabe que o Forza Motorsport 8 está no processo de afinação que vai começar aí no final do ano. Para quem não sabe, o processo de afinação é quando eles buscam encontrar bugs no jogo para trazer no lançamento o jogo com o mínimo de erros possíveis, porque sempre tem algum bugzinho no jogo. Mas eles estão fazendo o possível para não ter problema nenhum nesse processo de afinação do jogo, que eu acredito que o Forza Horizon 5 não teve. Para quem não sabe, o Forza Horizon 5 foi lançado dia 1º de novembro, próximo das férias dos desenvolvedores, e eu tenho quase certeza que o jogo não passou pelo processo de afinação, porque ele bateu o recorde de bugs. Sem contar que logo após o lançamento, os desenvolvedores tiraram férias e a gente só teve uma atualização bacana só no mês de fevereiro. A gente ficou com um problema de corrida à noite sem farol, um modo online aleatório sem personalização. E hoje os únicos problemas que a gente tem com o Forza Horizon 5 é alguns problemas de compatibilidade com alguns computadores, né? Até que nos consoles da nova geração tá tranquilo, agora os consoles da geração passada tá quase impossível de jogar, tá travando muito. É o relato da maioria que aparece durante as nossas lives da Twitch, o pessoal fala que tá travando muito. Mas deixa aí nos comentários, você acha que o Forza Motor Sport novo pode ser lançado já no começo do ano, até no máximo mês de junho? Cara, eu tenho boas notícias a respeito da Lamborghini Sian. Se você observar essa imagem aí, a gente tá quase pegando ela. Eu acredito que a gente vai conseguir pegar esse carro na segunda-feira ou terça. Eu acho que essa barra vai estar completa. E se você quiser saber se realmente você vai ganhar ou não a Lamborghini Sian, se você observar, a gente já completou o amigo secreto pra ganhar a roupa de árvore de Natal. Então você sai da sua garagem, aperta o botão Start, vai em Mensagens, e olha na parte de Presente se você recebeu a roupa de Natal. Se você ganhar ela, beleza. Você vai ganhar a Lamborghini Sian também quando completar essa barrinha. Lembrando que esse desafio é pra todo mundo, é toda a comunidade do Forza. Eu vi que alguns jogadores comentaram, Luca, eu doei mais de 30 carros e a barrinha não completou. Cara, eu só doei um carro e eu ganhei a roupa de Natal. Ou seja, é quanto mais o pessoal vai doando, aquela barra vai enchendo. Tem jogadores que falam que aquilo ali já é programado. Mas de qualquer forma, eu vou continuar doando os carros. E ontem, saiu a informação que foi encontrado arquivos de clube de drift no Forza Horizon 5, que não foi confirmado pelos desenvolvedores. Também o pessoal identifica o arquivo escrito com o nome de Donut Media. Mas isso aí a gente já sabe que a Donut Media vai fazer mais participações com o Forza Horizon 5. Só que vai ser lá pro ano que vem. Agora o clube de drift não foi confirmado ainda. Eu vi que muitos jogadores não ficaram satisfeitos com os eventos que a gente teve da Donut Media. Eu sinceramente não curto muito esses modos de história que eles colocam ali no meio do mapa. E a temática do Forza Horizon 5 de expedição eu também não curto muito. Mas essa é a minha opinião. Se você gosta, deixa aí nos comentários. A respeito de corridas online, os desenvolvedores não confirmaram nada. Eu já até perdi as esperanças sobre corridas online ranqueada que tem no Forza Horizon 4. As corridas personalizadas que tem no Forza Horizon 3. Mas pelo menos os problemas de conexão a gente não tá tendo, né? Principalmente a galera aí que joga nos consoles da nova geração parou de reclamar. Eu lembro que no Forza Horizon 4 a gente tinha um problema sério que o jogo carregava. Você ficava ali esperando aparecer a corrida e não aparecer. Você era obrigado a fechar o jogo. Era muito chato isso. E tinha no Forza Horizon 5. Então, vamos sinalizar falando sobre um assunto que a gente tava conversando demais durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, quer correr comigo, o link tá na descrição. A gente corre todos os dias a partir das 9h15, 9h30 da noite, beleza? E se você é novo no canal, aproveita e se inscreva. Na descrição do vídeo tem lista de dicas pra você que eu tô sempre atualizando. E olha só, essa semana a gente teve outra polêmica do canal central a respeito do Need for Speed Unbound. O diretor criativo da Critérium Games ele falou que o Need for Speed Unbound é o melhor Need for Speed que a Critérium Games desenvolveu. E eu vi que muitos jogadores se confundiram. Acharam que a Critérium Games disse que era o melhor Need for Speed de todos. Não. A Critérium Games sala só do desenvolvimento que eles fizeram. Eles desenvolveram o Need for Speed Monster Hunter de 2012 que era pra ser o Burnout. Só que a EA meteu o louco e quis colocar esse nome. Eles foram lá e, não, vamos fazer então o Need for Speed Monster Hunter bem legal. E a EA foi lá e meteu a mão de novo e falou, não, a gente tá com pressa. Então não precisa ter modo história, não precisa ter nada. O gráfico tá bonito, lança do jeito que tá. Então a culpa não é da Critérium Games sobre o Need for Speed Monster Hunter. É da EA, né? Eu fico chateado desse nome Need for Speed ser propriedade da EA. E o outro Need for Speed que a Codemaster desenvolveu foi o Need for Speed Hot Pursuit. Eu curti muito esses dois jogos. Agora o canal central falar que o Need for Speed Unbound é pior do que os dois, eu já discordo. Need for Speed Unbound tem o mundo aberto, tem o modo online que eles disseram que vai melhorar, que é um modo online parecido com o Need for Speed World. Tem o modo história que nem o Need for Speed 2012 nem o Hot Pursuit tem. Tem customização de carro, tem uma proposta nova, né? Que é ousada, mas pelo menos é uma coisa que sai do padrão, né? Porque muita gente reclama que tá tudo igual, mas os caras trouxeram algo diferente que não agradou muita gente, mas pelo menos eles tentaram. É claro que Need for Speed hoje tá longe de ser um jogo a nível de qualidade do Forza Horizon, mas não quer dizer que você não vai se divertir com ele. Mas eu concordo com o diretor criativo da Critérium Games que eles fizeram o melhor Need for Speed, né? Tem até o modo aderência lá que os carros não faz drift na curva, que eles tiveram um feedback positivo disso. E eu acredito que esse feedback vai revolucionar os próximos Need for Speed. Tanto é que a EA tirou alguns funcionários da Critérium Games e muita gente da Codemaster vai assumir o novo Need for Speed. E a gente sabe que a Codemaster ela tem uma física muito boa. Eu nem vou mencionar a quantidade de jogos que a Codemaster já fez. Mas deixa aí nos comentários você acha que a central tá certa em dizer que o Need for Speed Unbound é o pior Need for Speed desenvolvido pela Critérium Games? Deixa aí nos comentários e não se esqueça de se inscrever pra você não perder nenhuma dica. Se você quer se livrar do energético o meu cupom de desconto tá na descrição da Overclock dá uma olhadinha lá pra você conhecer esse produto que é muito bom e até o próximo vídeo.